Bom pessoal, esse vídeo pra quem quer saber como antecipar imposto de renda Santander, é uma pergunta recorrente no canal, se você não quiser esperar seu lote de restituição, você consegue antecipar através do Santander, então é como se você estivesse pedindo um empréstimo pro Santander, o Santander antecipa aquele valor que você receberia e naquela data, ao invés da Receita Federal realizar o pagamento pra você, quando cair na sua conta, o Santander vai ficar com esse valor e ele vai pegar de volta com juros, tá? Então você pode utilizar o valor da forma que você quiser, você consegue tomar até 100% do valor da restituição, não tem burocracia, é muito rápido, não vai comprometer sua renda, já que você vai estar com pagamento garantido ali na data da restituição, então o pagamento vai ser realizado quando você receber sua restituição na conta corrente, tá? Do Santander. Então você consegue solicitar online e aí você pode escolher se você quer solicitar através da central de atendimento, caso você queira solicitar através da central, o número é 4004-3535, pra quem reside na capital e região metropolitana, quem reside em outras localidades do país, pode ligar pro 0800-702-3535, atendimento de segunda a sexta, das 6 até as 22 horas, sábado das 8 até as 19 horas e domingo das 9 às 16 horas, tá? Então você também consegue tomar através do Internet Banking, aplicativo, diretamente na agência do Santander, então você pode levar o comprovante de declaração do imposto de renda e tomar diretamente na agência, se seu crédito for aprovado você vai receber o valor da sua restituição direto na sua conta do Santander. Lembrando que pra você fazer esse tipo de empréstimo, antecipar o imposto de renda no Santander, você precisa ser cliente e ter indicado na declaração, no momento que você enviou lá na Receita Federal, a conta do Santander pra recebimento dessa restituição do imposto de renda, tá? Se você não fez isso, não indicou, você não vai conseguir tomar pelo Santander. Então se você indicou, por exemplo, a conta do Bradesco, você tem que tomar pelo Bradesco, a conta do Banco do Brasil, você tem que tomar pelo Banco do Brasil, tá? Porque os bancos colocam como requisito que você tenha indicado a conta no momento da declaração e tem que ser a conta da instituição. Espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.